O nosso caminho foi para a nossa audição. O nome do Senhor se estiver, saiba sempre, sempre mesmo, o que mais linda da luz de Deus do Senhor é a sua nova sensibilidade. Obrigada. Cantemos para a colheira de imagem e amém. 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 Amém, Maria, amém, Maria, amém, Maria, amém. Amém, Maria, amém. Amém, Maria, amém, Maria. Amém. 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 Amém.